Ó, ainda mais um... Cara, eu tenho o prazer de voar curtindo o... Não tá ventando não. Ah, hoje tá ventando bem mesmo. Ô, louco, tá ventinho de nada. Eu nem nem fico pra mexer pro baixo. Se venda é pra separar o Rector King Hall ou em meio ao começo. É, eu vou falar que é um cara que fez o Rector King Hall. Pop 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 POP! Pói! Nossa senhora! Tá com pouco motor, tá caindo, você tem que dar mais giro. Olha lá, ó. Olha só o barulho dele, tá lindo? Nossa, ele acelera na descida. Olha só o barulho dele, olha só o barulho dele, olha só o barulho dele. Olha só o barulho dele, olha só o barulho dele. O que é isso? Manobra esqui As paineiras As paineiras? Lá longe lá As paineiras Ali ó Lá no pasto, lá longe Eu tô filmando as paineiras daqui Aqui é a palmeira Vem cutucando ele que nem o asia alta Tá sem graça É Sem emoção Sem emoção Sem emoção